É cheiro de malícia, começou a final, levou pra fora na cheiro de malícia, mas Sérgio Bando, é cheiro de malícia, escoiciando, puxa pra cima, cadê o tirado, alinhado, pode, pode, chega ele, desce de lá! Humberto Júnior, Sérgio Bando Luzia, cheiro de malícia, tropa WF no Brasil! Humberto começou a disputa final e o Sérgio Bando Luzia aproveitou, cheiro de malícia, difícil e complicado e ele junto, esporiano, puxando de baixo pra cima, trazendo pra aba do cutiano e faz uma brilhante apresentação, é a disputa final, Moraes! Olha, ele sabia que tava a bordo de um dos melhores animais do rodeio brasileiro, faz a parte dele, 8 segundos que leva a glória, 87.75!